Muito bom dia, amigos. Hoje o desafio é o seguinte, esse trabalho que vocês estão vendo aqui em tela é um trabalho da Cava Engenharia, certo? Isso aqui faz parte ainda de um treinamento que eu dei, um treinamento presencial a eles, a equipe deles, para que pudesse ser implementado o Civil 3D como ferramenta de orçamento e projetos, certo? Então, essa é a característica do nosso curso, que ele vai além das aulas presenciais, onde são abordados diversos temas, às vezes por conta do prazo, do tempo de aula, nem todos os temas conseguem ser abordados adequadamente, certo? Então, nós elencamos os temas de maior necessidade e existem aqueles temas que eventualmente acabam surgindo, certo? E que o momento ali presencial não foi suficiente para suprir todas as etapas. Então, nesse caso, aí a minha consultoria se estende a desenvolver o processo em cima de um projeto que seja um caso real, como é o caso desse aqui na Avenida Cataratas. Então, esse trabalho vai ser desenvolvido para um orçamento lá em Foz do Iguaçu, certo? Onde, a princípio, vai ser feito um platô, uma via de acesso marginal e uma via de acesso ao empreendimento, certo? Então, o grande desafio desse trabalho aqui consiste no seguinte, não é simplesmente gerar um platô. Nós precisamos, além de gerar um platô, desenvolver o grade desta Avenida Marginal, o grade da Principal também, para que a gente possa ter como referência no projeto, e um grade de acesso, que seria esse daqui. O primeiro desafio aqui, em relação ao habitual de trabalhar com as sessões, vocês vão ver que está relativo o quê? Relativo às linhas, à abertura do desenvolvimento desta sessão tipo. Ela não é uma sessão padrão, ela tem alargamento aqui, tem alargamento aqui, certo? E isso precisa aparecer na nossa sessão, ok? Então, o desafio aqui é montar esse platô, o grade desses dois acessos, o grade desse marginal, dessa rua marginal, concordando com a BR-469, que é a Avenida das Cataratas, ok? Então, vamos lá. Eu estive analisando aqui, já gerei o primitivo que estava nesse projeto final, ele já tem algumas alterações em relação ao original, provavelmente relativo ao trabalho do projetista original de montar esse trabalho de platôs, certo? E por isso eu vou gerar também o primitivo que está aqui no cadastro, certo? Esse cadastro aqui foi o Planete Médio, que foi enviado e usado para fazer para o DR, o que a parte que competia, que era o projeto dessa Avenida Marginal aqui. Para isso, então, nós vamos começar com o seguinte, abrindo um arquivo novo. Sempre um arquivo novo puxando o template do DR, certo? No caso, é o que eu mais uso. Por quê? Porque esse arquivo nativo do Civil 3D, ele possui todas as ferramentas necessárias em layer para que a gente possa fazer o trabalho, diferente do outro arquivo que não possui isso. Só vai se criando a pasta do Civil 3D, vou colocar aqui como primitivo. Original. Dentro desse arquivo, eu vou puxar, posso copiar tudo, não tem problema. Até porque depois eu vou usar alguns elementos daqui para poder complementar os meus alinhamentos que já estão prontos lá no outro arquivo. Colá-lo nas coordenadas originais. Certo. Agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova Surface. Vou colocar ela aqui em primitivo original. Vou inserir dentro dela, em definições. Vou selecionar as linhas. Select Similar. Vamos aqui em Contornos. Adicionar. Ok. Muito bem. Então, olha só, já criou a minha malha. Essa malha, eu vou pedir para que ele visualize, me permita a visualização das curvas da malha triangular. Vou deixar ela com uma cor menos destacada. Ficar ok. Ficar ok. Vou retirar dela os excessos. Muito bem. Meu primitivo já está pronto para ser levado para o outro arquivo. Eu vou aproveitar a numeração que está aqui para poder facilitar um pouco o trabalho lá no outro arquivo. Está ok. Está ok. Que nem deixou ela daqui para lá. Está copiando também a malha. Essa malha agora nós vamos levar para cá. Muito bem. Eu posso ocultar a visualização dela. Essas curvas que acabaram vindo junto aqui eu posso eliminar. A numeração da minha principal está aqui. Deixa eu ver. Falta a numeração dessa daqui. Deixa eu ver se tem aqui no primitivo original. Tem também. Importante sempre você preservar o sentido do destaqueamento do projetista original. Para que fique fácil depois fazer uma comparação aí das principais diferenças entre o seu projeto e o projeto e o projeto do concepção original dele. Esses dois eixos aqui fui eu que desenvolvi a partir do ponto central aqui. Então não tem necessidade de vocês trazerem nada do outro arquivo. Vocês vão criar aqui mesmo. A única coisa que eu vou fazer estender ele até o eixo. E aí Então não tem necessidade de vocês trazerem nada do outro arquivo. Fala, Zé. Você não está com nada, né, Luiz? Hã? Sabe quem ficou no lugar do dia que eu respondendo aqui? Hã? O Biden? É? É, já estava aqui. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Falou, Zé. Falou, Zé. Tchau, tchau. Beleza. Voltando ao foco aqui. Agora o que eu vou fazer? Nós temos que criar aqui os alinhamentos, certo? Primeiro erro. Primeira coisa que eu vou corrigir aqui. Vamos observar que ele começa o alinhamento aqui na estaca 1. Certo? Por default. Sempre interessante começar na estaca 0. Então, eu puxo aqui. Esse daqui já vai começar na estaca 0. Esse daqui não tem jeito. Ele começou realmente na estaca 1. A gente vai começar com a estaca 1 também. Vamos lá. Então, o próximo passo é criar os alinhamentos. Alinhamentos. Creation. Alinhamentos from object. Seleciono o primeiro alinhamento, que é da pista principal. Me perguntar se eu quero o reverso disso. Não. Quero o reverso. Eu vou colocar aqui. Avenida. Cataratas. Peço para que ele não insira curvas. Que ele insina apenas uma tangente. Uma tangente. Certo? Então, ok. O próximo aqui a fazer é da marginal. Então, vamos lá. Alinhamento. Mesmo passo. Não quero o reverso. Quero o espelho. Via marginal. Ok. Também não quero que ele insira cruz. Porque a linha já tem toda a geometria que eu necessito. E o programa vai entender isso. O único detalhe aqui é como ele começou a estacar. Eu também vou ter que colocar aqui mais 20. Para que ele entenda que esse estacamento não tem estacazela. Então, nesse sistema aqui. Ele está entendendo todos esses vértices com PI. Eu posso tirar. Isso não vai me afetar muito. Questão de geometria. Olha só como está. Ele está entendendo curvas aqui. As duas próximas agora. Como o estacamento está daqui para lá. Esse é meu acesso 1. E esse é meu acesso 2. Está vendo? Na ordem do estaque. Eles surgem em relação ao estaqueamento. Então, eu vou criar também esse daqui. Como meu alinhamento. Vamos lá. Não quero a função reversa. Eu vou colocar aqui. Acesso. 0.1. Também tiro a evolução de curvas. Eu vou fazer ok. Olha lá. Aqui eu já entendo. Como a curva. PC. PCR. Tá? Então. E agora aqui a mesma coisa. Para o meu próximo alinhamento. Não quero a função reversa. A seta está para lá. É uma dica. Quanto mais próximo do início da linha. De onde vocês querem que seja a estaca zero. É onde ele vai entender se a estacamento vai daqui para lá ou lá para cá. Tá? Só uma dica aí. Vocês podem alterar a função reversa. Também tiro. Adicionar curvas. E mantenho. Erei esse. Esse daqui eu posso tirar. Só polui. Me traz uma informação relevante por enquanto. Tá? Feito isso. Já está aqui o primitivo. Do projeto. Primitivo original. Eu vou usar só o primitivo original. Para poder começar esse projeto do zero. Certo? A única coisa que eu vou fazer a mais aqui. É usar esse espaço aqui. Eles usaram todo o limite do lote aqui. Eu não sei que esse lote aqui seja deles também. Certo? Então eu estou entendendo que aqui ele vai manter essa cota de 180. E se for necessário ele vai criar um muro aqui. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Da concepção que me foi passada aí. Pelo pessoal da engenharia. Se não for isso depois a gente faz uma breve alteração. Então antes de mais nada. Eu vou criar aqui. Uma linha normal. Online. Nos limites do meu terreno. Abrangendo todo o platô. Aqui eu vou estabelecer uma cota. Arco. Segundo. Line. Então esse platô. Eu já vi lá no Ipsanitário a cota que eles querem. Deixa eu dar uma confirmada. Eu já vi aqui no Ipsanitário. E o Ipsanitário. Tchau. Tchau. Quota zero, todo esse pátio, mas aqui ainda não é bem esse que eu quero, eu quero a revisão aprovada onde ele equivale, mostra qual é essa quota zero. Deixa eu ver, vou clicar, revisão aprovada aqui. A quota zero é 186, 108, essa outra quota que provavelmente a quota está acabada, não quero ter a planagem, então vai ser essa daqui, 186, 108. Vamos lá, nosso projeto, 186, 108. Então vai ser isso aqui que eu vou criar a floodline, 186, 108, assign a elevation, 186, 108, 186.108. Ok, criei essa floodline, vou criar aqui uma nova surface, vou adicionar isso aqui, vou dar o nome de platô. Ok, ok, ok. Então enquanto não vou fazer nada com ela, a não ser ligar nela, certo? Vou estender um pouquinho isso aqui para cá, para que os dois perfis meus, da pista, eles se concluam aqui, para que eu possa ter na estaca final, essa quota aqui. Então eu vou ter a chegada, que eu vou definir o grade dessa avenida marginal, a saída, perdão, e a chegada aqui nessa quota do platô. Ok? Então vamos lá, vamos começar pela avenida principal, pela PR. Vamos ver como é que está isso aqui, mostrado no primitivo original. Certo? Então eu vou draw o profile view. Vamos ver como é que está as funções de gráfico aqui. Escala 1. Reach, o clip reach. Reach. Beleza, esse aqui, então está ok, é o primitivo da minha PR. Não vou nem mexer com ele. Vou respeitar aí o perfil de terreno mesmo. Está bem legal. Vamos ver aqui como está agora o perfil da minha marginal. Minha marginal, essa eu vou definir, eu vou alterar o grade dela. Então, vamos lá, o primitivo original, draw o profile view. Alançar, 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 alançar. Create. Então, minha marginal está aqui, olha só, está irregular. Eu vou ter que identificar nele os pontos de interseção com os meus acessos. E aí dele estabelecer o ponto, deixa eu ver, estabelecer o ponto de, a cota para acesso aqui. Vamos lá. Agora, vou pegar o meu acesso. Comitivo. Vou pegar o profile view. Avançar, alançar, alançar. Create. Beleza. Beleza. Passo o seguinte, esse aqui eu não vejo, é a minha pele. Esse daqui eu ajusto para as portas de acesso. Você pode ver que vai ter uma bala aqui que vai ser preenchida. E identifico a cota de chegada. A minha cota de chegada dos dois acessos eu já tenho, a cota do meu platô, que é 186,108. Então, eu vou identificar aqui no final dos dois. Eu clico aqui. 186,108. 186,108. Bem coerente com a chegada ali, tá? Então, aqui também foi bem escolhida, bem acertada, pelo projetista a escolha dessa cota zero. 186,108. 186,108. Certo? Essa aqui está um pouquinho abaixo, vai dar um pouco a coisa de corte. Certo? Não vai ter muito segredo. Eu posso até fazer o seguinte aqui, já estabelecer a cota desses dois setores, porque não tem como ele fazer essa entrada. Então, ele vai ter que se equiparar aqui a marginal nesse patamar aqui. A gente já está claro que vai ter realmente um aterro grande aqui. Então, eu vou criar já o grade dessa daqui. Acesso 1, vertical. Grade. Acesso 1. Aqui eu posso simplesmente, pego aqui, ligo aqui em rampa, para depois subir isso aqui. Só para fazer aqui uma rampinha suave aqui, tá? 184,765. Essa água vai ficar voltando para cá. Então, eu estou com um grade aqui de 1,13%. Perfeito. E aqui eu faço a mesma coisa agora. Seleciono aqui. Switch. Isso aqui. E aqui. Acesso 0,2. Bridge. Verificado aqui que ele ficou. O nome aqui ficou errado. Acesso 0,2. Isso é importante, porque depois, na hora de gerar lá na frente, quanto mais organizado você estiver aqui, melhor para você identificar. Seqüência do processo. Então. Acesso 0,2. Acesso 0,2. Ok. Fazendo a mesma coisa. Clicar aqui exatamente no destaque inicial. Clicar aqui na cota da final. E aqui. 1,94. Quase 2%. 1,33. 1,13. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo deixar as duas mais ou menos. 184,391. 184,785,765,765,184,765. 184,765. Se eu conseguir deixar as duas o mais niveladas possível, 185, 418, grade 0.48, 518, subir esse um pouquinho, 515. Tá bom? Beleza? Muito bem, agora chegou a hora de definir o grade da marginal. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois pontos que eu consigo identificar aqui como pontos de entroncamento, nos quais eu tenho que fixar uma cota. Um é o ponto que está aqui na estaca, 4 mais... 86, 5. Aqui tem caído, tá? Ele te aparece em KN, mas na hora que você fixa ele aparece aqui em estaca. 86, 57. 86, 57. Então, se eu chegar aqui na 86, 57, eu venho aqui... 0 mais 86, 57. Exatamente um ponto lá. E agora eu pego o quê? Eu pego a cota desse acesso, dessa estaca. Qual é a cota? 185, 462. 185, 462. 185, 462. Ou seja, eu já tenho uma fixação aqui. Eu já fixei onde ele vai ter que estar. Vamos ver o segundo acesso aqui. O segundo acesso vai estar na estaca. Vamos lá. Vamos lá. Add label. Station set. Então, eu vou ver também essa estaca aqui, ó. 144, 26. 144, 26. Então, na 144, 26. 144, 26. Ele vai ter que estar na cota... 185, 418. 185, 418. Pronto. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho cota inicial, cota condicional, cota condicional, cota final. Agora fica fácil traçar o grading. Então, agora eu tenho aqui. Grading via marginal. Eu vou pegar, não, a ferramenta tangente, eu vou pegar de curva. Eu vou clicar aqui. Clicar. Tirar o F8. Clico aqui. Clico aqui. E clico aqui. Pronto. Aqui é um condicional. 518. Aqui é outro condicional. E ali é o final. Então, tá pronto aqui. O meu grade que faltava. Que era o grade da medida marginal. Com as duas cotas condicionais. Dando acesso. E aqui é o que vai ter que ser aterrado. Nesse perfil. Certo? Deixa eu encerrar esse vídeo por aqui. Para ele não ficar muito extenso. Certo? E eu vou iniciar daqui para frente no segundo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.